Bom dia, amoras! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Vim mostrar pra vocês aqui a inspiração de alguns presentes pro dia das crianças que eu fiz. Não está pronto ainda, porque tá faltando colocar a embalagem, né? Colocar o saquinho, o laço, mas eu já quero mostrar pra vocês porque eu tô muito feliz com esses presentes. Vou mostrar o primeiro. O primeiro aqui, olha, é uma cesta, mamãe bebê, miniatura. O que que tem aqui, olha? Tem uma colônia de 25ml, um sabonete e uma esponjinha que eu mesma fiz, né, com uma buchinha. Ai, eu achei que ficou muito lindo, gente. Tô encantada. Qual o outro que eu fiz também? Fiz esse daqui. Esse aqui também tá faltando um lacinho, né? Mas eu já vou mostrar pra vocês. Olha aqui, olha, que fofinho. É um sabonete, um sabonete gatinho com uma esponjinha de banho. Ai, eu achei que ficou bem fofo. Esse aqui eu fiz no amarelinho. Achei que ficou bem bacaninha. Depois vocês me falam, se vocês gostaram. E aí, o sabonete que eu usei foi esse daqui, ó, que eu consegui comprar no atlete. Então, montei um desse. Olha, eu tinha falado com vocês que eu comprei alguns produtos da, né, da Jaquiti. Então, eu montei esse daqui que eu achei que ficou muito lindo. Esse aqui, olha, da Barbie. O que que ele tem? Ele tem o caderninho de anotações, um sabonete, olha, é da Barbie, e a Colônia, que é luxo puro. Muito cheirosa, gostei muito. O que mais? Ah, e eu fiz uma caixinha, tá, gente? Peguei esse molde no vídeo da Leiloca Presentes e montei a caixinha, tá? Fiz esse aqui. Fiz esse aqui, ó, do Bem 10, que eu achei que ficou bem gracioso, bem bonito. Ele vem um copo e a mini colônia. Nossa, eu achei que ficou muito bacana. Falta ainda o saquinho, igual eu falei com vocês. Aí, esse aqui, ó, da Liga da Justiça. Ai, eu achei que esse aqui tá o máximo também. Esse daqui, eu coloquei a lancheira térmica com a mini colônia, e vai ser na cesta. Depois eu mostro pra vocês como ficou, tá? Com o laço, tudo bonitinho. E montei esse aqui, também, com o shampoo e o condicionador da Barbie. Olha esse aqui. Ele vem com o shampoo e o condicionador da Barbie. E eu vou colocar também um lacinho de cabelo. Ficou bem gracioso. Daqui a pouquinho, eu volto mostrando pra vocês como ficou já com as embalagens, tá? E todos vão na sacolinha, viu, gente? Amoras, vou mostrar pra vocês aqui como ficaram os presentes. Olha que lindo que ficou. Olha, esse aqui é o Mamãe Bebê. O da Liga da Justiça. Olha que show. Olha esse aqui. Eu acabei mudando. Eu vim e coloquei aqui um sabonetinho, Mamãe Bebê. Ai, ficou fofo, gente. Olha o do Bem 10. Ai, olha esse aqui. Que se não tá um presente de milhões. Esse do shampoo e o condicionador. Olha esse aqui da Barbie. Ai, gente, estou apaixonada com esses presentes. Eu vou mostrar pra vocês. Obrigado.